O Espírito Santo apareceu na nuvem luminosa e a voz do Pai se fez ouvir. Este é o meu Filho amado. Nele depositei todo o meu amor. Escutai-vos. Mateus 17, 5. Senhoras e senhores, bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Estamos iniciando mais um Momento de Fé pelas ondas da Rádio Grande FM 92.1 no qual eu lhe convido a entrar conosco pelo Facebook e participar conosco e do WhatsApp, né? Para que, aliás, do YouTube, aqui estaremos sempre levando o que mais importante para nós, que é a palavra do Senhor, que nos resgata da maldade, do desapego e tudo isto nos dá força e nos dá coragem. Então, eu agradeço a esta emissora, agradeço ao Mauro Targinho e agradeço também ao Éder Jovem. Bom dia, seu Éder. Senhoras e senhores, eu leio para nós hoje, 2 Coríntios 1, 3 e 4. Vamos ver. Eu gosto muito de São Paulo. São Paulo me ajudou muito na minha conversão. Pelo fato dele ser contrário a nosso Senhor Jesus Cristo. E, de repente, bastou um encontro e ele teve essa experiência fantástica de quem ama de verdade. Então, ele me ajudou muito e eu creio que ajudará a todos nós. Então, ouçamos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda constolação. Ele nos consola em todas as nossas aflições, para que, com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que se acham em toda e qualquer aflição. Segundo Coríntios 2, 1, 3 e 4. Queridos e queridas irmãs e irmãs, em Cristo, Paulo tem uma palavra bastante eficaz. Bendito seja o Deus, ele começa, então, exaltando o santo nome de Deus, ao mesmo tempo louvando e bendizendo. Já é, para mim, já é uma catequese para que me motive, em vez de blasfema, dar graças a Deus. Porque ele me encontrou. Talvez, na morte, ele me resgatou, como resgatou Paulo. E ele me trouxe para conviver com a sua palavra, recebendo essa graça. Por isso, quando ele fala, Pai das Misericórdias, porque é, Deus luta muito conosco, mandando mensagens através de pessoas para nos arrancar da morte. Eu convido a você a prestar atenção no dia a dia seu, irmão. Muitas vezes vem uma mensagem até de um alcoolizado, uma pessoa alcoólica. Ele fala algo que toca no nosso coração. Eu já tive essa experiência. Eu já viajei muito nesse Brasil. E uma das coisas, eu sempre tratava bem aqueles andarinhos. E eu escutei muitas coisas bonitas daquelas pessoas, que muitas vezes é descartável para a sociedade. E ali tem, muitos deles, muita sabedoria, que nos leva ao caminho da paz, o caminho da perfeição. Deus de toda consolação. Quando ele fala assim, a gente deve olhar, muitas vezes a gente está atribulado, cansado, lutando de tantas intempéries que o mundo provoca e propõe para nós. E a gente olha na cruz de Cristo. E ali a gente recebe dele uma luz tão tranquila, uma luz de paz. Porque ele, sendo Deus, passou por aquele tormento horrível, confiando no Pai. Então, olhando eu, diante daquele sofrimento dele, eu me instinto um minúsculo no meu sofrimento. e aquilo me dá conforto, me dá força de saber que existem as trevas nos querendo nos envolver. Então, eu prefiro a luz. Então, vem dele próprio o consolo, a alegria e o prazer de viver. Queridos irmãos, que o próprio Cristo vos encontre, abrace-os com aquele carinho paterno, carinho amoroso, à sua família, ao seu trabalho, a tudo aquilo que você é. Acredite na palavra dele, não em mim. Faça experiência da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Faça experiência, experimentar viver aquilo. E verás o consolo que ele vos dará. Estimados irmãos e irmãs, que ele mesmo vos abençoe grandemente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos e até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Tchau. Tchau. Obrigado.